Na próxima quinta-feira, dia 20, é comemorado pela Igreja Católica o dia de Corpus Christi. Em Nova Mutum, a paróquia Sagrada Família realizará missas em horários especiais e também uma procissão. Quem passa mais informações é o padre João Birito. Padre, passa as informações aí para a comunidade católica sobre as missas que serão realizadas na próxima quinta-feira. Então esse ano nós teremos as celebrações de maneira diferente, como já vem acontecendo a cada ano. Então nós iremos fazer as missas na parte da manhã. Serão quatro missas às sete e meia da manhã na Matriz e na Santa Terezinha, às nove horas na São Cristóvão e na Santa Luzia. E a procissão nós faremos às dezoito horas da tarde, saindo em frente à Câmara dos Vereadores até o ginásio. E esse ano nós teremos também a preparação do tapete, que são as imagens da Eucaristia, que serão preparadas pelas nossas pastorais e movimentos aqui da paróquia Sagrada Família. Qual será o percurso da procissão, padre? Nós sairemos em frente à Câmara dos Vereadores, pela Avenida Mutum, até o ginásio, onde faremos o encerramento com a bênção do Santíssimo. Padre, muito obrigada pelas informações. Então missas serão realizadas no período da manhã, no dia 20, quinta-feira, feriado, dia de Corpus Christi, e na parte da tarde será realizada a procissão. Osana Menezes, para o SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto